Professor Clóvis aqui, super hiper feliz, recebi dezenas de pessoas no meu WhatsApp dizendo que a primeira aula foi um sucesso, porque achavam que a pestana era coisa do capeta! Isso não é coisa do capeta, gente! É coisa do capeta! Meu, não tem dificuldade, se você fizer como eu orientei na primeira aula, olha aqui no balãozinho, não perde a primeira aula, e complementar as informações com a aula de hoje, que vai ser ultra rápida, babau! Você nunca mais terá problemas com pestana! Então, chega de conversa e vem comigo! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Isso! Ei, Zil! Siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube... Então, na aula passada, nós tínhamos feito aqui, acorde de Si maior, pestana na sétima casa, e Dó sustentido menor, pestana só com o dedo 1 na nona casa, tá? Agora, você vai fazer o seguinte, no Dó você vai colocar o dedo 3 aqui, ó, na nona casa, quarta corda, e vai produzir esse som, ó, puxadinho mesmo, tá bom? Olha aqui, mão direita, ó, polegar na quarta, indicador na terceira, médio na segunda, e anular na primeira. Tenta fazer o dedilhadinho, assim, ó... Professor, o meu tá saindo o punzinho, tá saindo assim, ó... Olha aqui pra mim! Esse punzinho é natural, tá certo? E tudo que é natural é bom, é bom no começo, quer dizer, é bom na minha boca, né? Se isso não estivesse incomodando, vocês não estarem me procurando aqui pra saber os segredos da pestana. Se tá saindo o punzinho, tenha um pouco de paciência, porque o ácido lático ainda não fortaleceu esta musculatura aqui, ó, chega aqui pra você ver, ó, deve tá doendo muito, deve tá coçando muito, certo? Alguns sentem até que esquenta essa região aqui. Olha aqui pra mim! Não esquenta com isso! Não desista de fazer a pestana! Continua fazendo os três minutos por dia. Quantos minutos por dia? Três! Três! Que vai dar certo, ó! Tá certo? Primeira semana meio incômodo, tá? Pra muita gente acha que é impossível. Mas, se você fizer dez dias consecutivos das pestanas da aula anterior, e mais dez dias consecutivos das pestanas de hoje, babau! Acabou o problema! Eu já mexo com isso há quarenta e dois anos! Eu sei o que eu tô te dizendo! Você acredita no que eu tô falando ou não? Acredita! Então, acredite e vai fazer exatamente como eu estou dizendo, que é, ó, garantido que vai resolver o problema. Chega mais aqui! Então, você vai fazer assim, ó. Estamos aqui no Si, né? Você vai tocar quatro vezes, ó. Um, dois, três, quatro. E depois, no Dó Sininho menor, que você tinha feito aqui, né? Você vai acrescentar o dedo três. Na décima segunda casa, na quarta corda. Na verdade, ó, o dedo três, ele só se desloca, ó. Percebe, ó? Ó! E, neste caso, o dedo três e o dedo dois ajudam a aliviar a tensão aqui no dedo um. Você não precisa fazer pressão em todas as cordas do dedo um. Você faz mais aqui na primeira e na segunda, ó. Tá? Olha aqui. Veja os dedos que você precisa colocar força e os dedos que não precisa. Porque, no começo, a mão não está acostumada. O iniciante não discerne qual dedo fazer força e qual não fazer. Não precisa ser sobre todos os dedos. Fica ligado, garoto. Porque esse aqui é um dos problemas da sua má digestão, dos seus punzinhos na pestana. Entendeu? Desculpe. Então, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Ó, aqui eu estou com a força mais no dedo três e no dedo dois. Aqui, eu jogo parte da força no dedo três. Tá bom? Olha aqui para mim. Isso é tão fácil que até a tua avó vai conseguir. Tá certo? Então, você vai fazer novamente comigo. Vai. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Olha aqui. Faça isso com tranquilidade, sem pressa, que eu garanto que eu garanto que o problema da sua pestana vai resolver. Vencida essa etapa, você vai fazer aqui agora, ó. Você estava com o Si maior aqui, né? Você vai colocar dedo quatro aqui e dedo três aqui, ó. Aqui é onde, professor? Estou na nona casa. Dedo três na quinta corda e dedo quatro na quarta. Você vai fazer assim, ó. Olha aqui na minha mão direita. Você vai tocar aqui, ó. Quatro vezes, tá? Aí você desloca todo esse conjunto, exceto o dedo dois, aqui, ó. E faz. No retorno, você não levanta a mão, você só desloca tudo em bloco assim, e só acrescenta o dedo dois, ó. E está dando o ritmo de reggae. Olha aqui para mim. Fácil e progressivo. Tá certo? Você dominou isso, aí finalmente você está pronto para fazer os acordes completos que eu expliquei na primeira aula. Olha aqui, ó. Você vai dominar. o dó, aliás, o si aqui. E o dó sustentido menor aqui, ó. Veja que para produzir esse efeito do reggae que eu estou mencionando, eu toco e despressiono, ó. Percebe, ó? Tem uma soltadinha da corda aqui. Venho para cá. Isso ajuda a ir criando resis tensa. O ácido lático vai se formando aqui. E olha aqui para mim. A hora que você menos esperar, questão aí de uma hora de estudo, porque você vai fazer três minutos por dez dias consecutivos no formato. Já deu meia hora. E depois, mais três minutos por dez dias consecutivos nos outros formatos e eu acredito que babal. A maioria dos alunos resolve-se desta maneira. Senhor, eu fiz como o senhor falou, mas eu não resolveu o problema. Então, tenha paciência com você mesmo, porque isso é muito particular da musculatura de cada pessoa. A maioria resolve, como eu falei, mas se você não conseguir, persista mais um pouquinho que com certeza você obterá sucesso. Agora vai ficar tudo escuro aqui em volta. Está certo? Eu estou colocando várias videoaulas, aliás, quatro videoaulas aqui no entorno deste vídeo. E coloquei no decorrer desta aula diversos balõezinhos. Tanto os balõezinhos quanto as aulas que aparecem aqui em volta são do seu interesse se você está com dificuldade com testana. O que eu vou te pedir? Assiste pelo menos três videoaulas dessa e se você gostar se inscreve no meu canal. E eu vou te pedir uma força. Posso pedir uma força? Pode. Você me ajuda a chegar aos 60 mil inscritos? Sim. E o que você vai fazer? Você vai pegar o link deste vídeo ou de outro vídeo do canal e vai passar para um amigo seu do Instagram, do Facebook ou do seu grupo do WhatsApp. Está certo? E você vai ativar as notificações do sininho. Tanto você quanto seu amigo vai ativar as notificações do sininho porque só assim você vai ficar por dentro das novidades. Eu não quero que você perca os grandes macetes os macetes de ouro que eu tenho postado praticamente todos os dias aqui no YouTube. Está certo? Estamos juntos ou não estamos? Estamos. Maravilha! Então, bora pegar o violão, bora pegar a guitarra e não perde a aula de amanhã. Eu estou te esperando, hein?